Atravessei a rua, desiste devagar Pra ver de longe onde vai levar Sua vontade, sua verdade esvaziou o coração Por isso não venha dizer que não sabia Por isso não venha dizer que não Por isso não Eu não vi ao outro lado da rua E os outros parados no sinal Sem saber que eu era um Sem saber que ao acordar Eu iria atravessar a mesma rua Aquela cor de repas e teimosa Não queria ser o mesmo Como se fosse a última vez Até quando o sol te vê Até quando o sol te vê Meu bem, atravessei Parado no sinal Meu bem, atravessei Parado no sinal